Isso não é uma despeda, eu não quero te provocar Sobre mais um ano que eu te procurando pra dizer E hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar Uma vez você é vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Já sem casa, sem rumo, você é uma intrupção E agora será que a mãe tava sozinha? Sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, só o tiquinho prega o Pus as malas pra fora e ele ainda sai chorando Essa competição por amor, você não vai me machucar Tá na sua mão, você agora vai quebrar Que um traidor me faça esse favor Fiel, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou de expulsão do meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, só o tiquinho prega o Usa as malas pra fora e dança de chorão Essa conversão com a mão sozinha e mais no carro Tá na sua mão, você agora vai me ver E faça esse favor Fiel, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou de expulsão do meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí E aí E aí